E agora a gente vai falar, olha só, artes marciais. Bota no telão, Marcelo, porque amanhã tem Jardim Fight, primeira vez, um evento de lutas, serão 20 lutas aqui esse evento. E o Samurai, o Salmi, vai fazer a luta principal. Ele que representa a equipe DFC contra o Ícaro Cavalo, que representa a equipe RTT da Bahia, desafio Sergipe Bahia. E olha só, tá todo mundo aqui do meu lado, a galera toda aqui. Amanhã Jardim Fight. E eu quero ouvir o Salmi primeiro. Tá preparado pra essa luta, Salmi? Tô pronto. Microfone? Não, não, tá com o microfone. Já tá com a perna, então diga aí, Salmi. Tô pronto pra guerra. Sergipe Bahia é sempre um desafio em tudo que se faz. E na luta, como é que vai ser? Vai ser daquele jeito, tentar localtear o mais rápido possível pra sair pra galera. Seu sonho era realizar esse evento lá onde você mora, no Conjunto de Jardim. Então aproveita e chama a torcida. Isso, convida a torcida aí, a galera que me prestigia, né? Que me acompanha, pra que vá comparecer lá e prestigiar o evento. Não só vai ter eu, como vai ter meus alunos também lutando. Então vai ser show. Que beleza. Cleber, o que esperar desse show? Vai ser um grande evento. Estão todos convidados. Amanhã tem estreia no MMA da nossa equipe, pela primeira vez, claro, né? Com dois atletas muito bem treinados. Será show. O Michael Sorriso e o Leandro Magnata. Que beleza. Diz que já tem aqui uma luta programada. Quem aqui vai enfrentar quem aqui? Não brinca aqui dentro não, senão vai preso. Sim, sim. O Vinicius Bombom e o Michel Sorriso. Vinicius Bombom. São dois dos melhores pesos galos da atualidade no Esporte Sergipano. E irão estrear no MMA Amador. O Vinicius Bombom no CT Salmi Silva, da equipe DFC. E o Michael Sorriso, da Naja Fight Team. Como é aquela encarada bacana? Olha só. Amanhã, então... Começa que horas amanhã? A partir das 14 horas, no Conjunto Jardim, Colégio Seixas Dória. 20 lutas. 21 lutas de pura emoção. Que beleza. Pode vir pra cá, garoto. Calma, segura os homens. Então, beleza. Amanhã, galera, convidar todos. Amanhã, a partir das 14 horas, serão 20 lutas. Serão 14 lutas amadoras e 6 lutas profissionais. E a última luta, claro, do nosso grande Samurai Salmi, valendo o cinturão. Ele já tá ali segurando o cinturão. É meu. Mas o cara da Bahia se vem buscar, viu? Então, muito obrigado. Parabéns a todos. E amanhã eu estarei lá prestigiando esse grande evento. Valeu, Cleber. Valeu, John. E toda a galera aí. Grande abraço.